Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta e como de praxe às quarta-feira temos aqui um convidado ilustre que é o nosso cadeira cativa, Seneir Gomes da Silva. Obrigado por mais a sua presença no nosso estúdio, Seneir. Olha, é sempre um prazer, é muito bom voltar aqui, hoje voltei com uma colinha para a gente não se perder nas informações que eu colhi para trazer aos nossos telespectadores. Vamos abrir hoje com o Sem Terrinha em Ação. Sem Terrinhas em Ação. Quem não assistiu ao programa, normalmente no domingo à noite o pessoal assistiu Fantástico e eu também assistia. E por acaso eu passando pelos canais outros, vi que estava passando no domingo espetacular, que é na Record, e estava começando esta reportagem sobre o Sem Terrinha. Eu confesso a minha ignorância que eu nunca tinha, nunca havia assistido este canal de televisão, nunca parei para assistir, e nunca tinha ouvido falar em Sem Terrinha. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, normal, agora Sem Terrinha. Aí me interessei pelo assunto e fiquei assistindo. Onde as palavras de ordem começou a divulgação do vídeo com as palavras de ordem nas escolas, no movimento social do MST, onde as crianças gritavam Sem Terrinhas em Ação, vai haver revolução, tudo palavras de ordem. Daqui a pouco, fora Temer, um culto ao Che Guevara e a Antônio Conselheiro, questionando uma série de coisas que a gente vê que são tudo preparadas para as crianças, através de uma doutrinação. Então, continuei assistindo e aí eu vi depoimento de juristas, pessoas inclusive que ajudaram a escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que falaram que no artigo 227 consta que é proibido esse tipo de ensinamento, que é ideológico, para as crianças. Isso chega a ser um ato de quase terrorismo. Já se fala em fechamento dessas escolas, inclusive, no governo Bolsonaro. Eu acho que vai ser bastante complicado, porque são diversas escolas. Só que eu acho que o Brasil chegou a um momento, nós estamos em uma encruzilhada. Até agora, o dinheiro que veio para o Sem Terra era suficiente para eles viverem sem trabalhar. A gente sabe qual é a função do Sem Terra. Invadir fazendas produtivas, tivemos aí quantos exemplos, dando fogo em tratores, o caso ali daquela empresa de reflorestamento, acho que era a Cruz, se não me engano o nome, destruíram, vamos dizer assim, desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento em pesquisa, destruíram laboratórios, não aconteceu nada. MST... Torres de energia. Torres de energia. Então, a gente sabe o que o MST produziu nos últimos anos. Só desgraça. Ouvi também, nessa mesma reportagem, o depoimento de um ex-sem-terra. Ele pegou a terrinha dele e foi trabalhar. Ele expôs o filho, botou numa escola normal, se desligou e fala o outro lado do MST que a gente não conhece. Bem interessante. Gostaria que o nosso telespectador, inclusive os petistas, inclusive, de preferência, aqueles que gostam dos partidos de esquerda, que apoiam o MST, que assistissem e fizessem a sua autoanálise. Eu vou fazer uma análise, não sou da esquerda, nem da direita, apenas achei estranho, condenável, sob todos os aspectos, mas eu queria que eles assistissem, nossos amigos petistas aqui de Farroupilha, assistissem e fizessem eles uma avaliação, para ver se eu estou equivocado, ou, acredito muito nas pessoas aqui, petistas de Farroupilha, que eu conheço muitas pessoas aqui, inteligentes, pessoas de bem, gostaria que eles assistissem isso. É só entrar no YouTube, ou chamar ali, como é que a gente chama? Tio Google. Tio Google, essa reportagem, e depois tem a defesa do MST. Eu também assisti agora, hoje, o que eles falam, ao contrário do que mostrou a reportagem. Como a reportagem foi vídeo, eles não podem desmentir, que 1.200 crianças se juntaram em Brasília, num congresso nacional do Sem Terrinha. Financiado por nós. Financiado por nós, através de uma... 550 mil, você falou? 550 mil, o que eu te falei. Sobre, de uma emenda parlamentar, que é dinheiro público, e eles dormiram em colchões, num espaço único. A idade de? Oito, sete, oito a quinze anos, essa é a idade de crianças e adolescentes. Não tem cabimento. Aí falaram com a vara da infância e a adolescência, se desculparam, um juiz, até eu anotei o nome do juiz, que autorizou, e depois ele veio se desculpar, dizendo que é excússil o nome do juiz. E aí essa vara da infância veio se desculpando, dizendo que não tinham autorizado crianças menores, e sim, maiores de sete anos, para viajar sem os pais. Mas vieram com uma série de... Mas como a nossa legislação, a nossa justiça brasileira, e eu não canso de dizer isso, está toda comprometida, ou quase toda, uma boa parte comprometida, ninguém está muito preocupado. Se a gente observar, e isso me deixa muito triste, a nossa justiça se enredou, sobre todos os aspectos. Então, se fizer esse evento, 1.250, dormindo num local amplo, com dois chuveiros, dois banheiros, melhor, e só existia um chuveiro. Olha o calor que é a Brasília. E o chuveiro é na ala masculina ainda. Ou seja, dois banheiros, e um deles tinha chuveiro e o outro não. Então, em condições precárias, isso ninguém vê. Onde está a fiscalização? Onde estão esses protetores? Aí, chamado o Ministério Público, a gente só fiscalizaria ou participaria se fosse avisados, acionados. Sim, mas quem organizou essa bagunça não ia acionar. Então, a gente tem fiscais para tudo. Nós temos fiscais para tudo. Pagamos fiscais de todos os tipos. E aí, a gente ouve, assiste todos os absurdos que vêm acontecendo. Diariamente. Diariamente. E aí? Então, nós estamos numa encruzilhada. O Brasil estava entrando no período da anarquia. Certo. E isso eu aprendi em OSPB, o senhor deve ter aprendido também. Faz tempo. Os regimes. O que seria uma anarquia? Ninguém manda e ninguém obedece. Ou todo mundo manda e ninguém obedece. Cada um faz o que quer. Então, nós estávamos entrando nesse período, já, em algum aspecto, já estava na anarquia. E eu lembro isso, nunca vou esquecer. Quando o Lula era presidente ainda no primeiro mandato, e uma jornalista disse, presidente, o senhor falou isso, 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 o senhor está fazendo propaganda política antes do período permitido. E ele respondeu, bom, se eu tiver alguma multa por isso, mande para o Palácio que alguém vai pagar. Como quem diz assim, a lei, não estou nem aí. Alguém vai pagar, não te preocupa. Isso eu gravei. Logo no começo. O mandatário, o primeiro mandatário da nação, fala do Bolsonaro. Realmente, o Bolsonaro não tem, eu não acho que o Bolsonaro tenha status de presidente da República. Não acho. Sinceramente, não acho. Nós teríamos que colocar um outro tipo de homem, primeiro, mais equilibrado, para fazer a união de todos os brasileiros, essa coisa toda. Por outro lado, o Lula nunca teve status de presidente. Nunca teve. Nunca teve, nem condições, as mínimas condições. O cara que nunca leu um livro, nunca isso, nunca aquilo, nunca aquele outro. E vem Cigabá, que fez isso, fez aquilo. Naquela altura do campeonato, com a turma que estava com ele, com a economia como estava bem alicerçada, tudo o que ele fez, e fez coisas boas, eu nunca neguei isso. O Lula fez coisas boas no primeiro mandato. E depois descambou. E agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais atualidades do nosso Brasil, da nossa cidade e do nosso estado, com o Senair Gomes da Silva. E agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais o que ele fez, e fez isso, 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 e fez isso. E aí Pops Caxias do Sul Um empreendimento do Grupo Feltrin Empório das Carnes A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia-a-dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta, temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356, watts 054-9999-0073. Muito bem amigos, voltamos com Cidade Aberta, hoje com o nosso comentarista de plantão, da cadeira cativa, Senair Gomes da Silva, falando de diversos assuntos daqui, dali e de lá. E daí Senair, Boechat, era um dos melhores jornalistas do Brasil no teu ponto de vista? Poucas vezes, eu confesso que poucas vezes eu ouvi o Boechat. Agora, pelo que falaram ontem, depois do assento, é normal que depois que morre todo mundo fica bom, né? Exato. É normal. Mas eu, as poucas vezes que eu ouvi, achei ele um cara equilibrado, posição firme. E papo reto, né? Papo reto. É, coisa que a maioria não tem. Como se dizia lá no interior, não levava ninguém para compadre. Ninguém. Inclusive o STF, ele era um conto mais... Eu ouvi algumas vezes ele falar sobre isso. Então, poucas vezes, é claro. Eu até, na hora que deram o nome dele, eu confundi com aquele jornalista da Globo News, que faz o Manhattan, que junto com aqueles velhos lá. Sim, sim. Aquele jovem, eu pensei que era aquele. E aí, depois que eu vi que era o da Band News. Mas poucas vezes eu assistia a Band News. E o jornal da Band, diariamente, era dele também, né? É isso. Estava sendo cotado para ir para a CNN, porque a CNN agora vai ser um grande canal de notícias, né? Mas o que me espantou foi o número de jornalistas que a Band ainda tem, né? Na despedida que fizeram, mostraram cada cidade. No mínimo, 12, 15 pessoas na área de jornalista. Sempre me chamou a atenção, eu fico pensando como as empresas de mídia, as empresas jornalísticas, vou ser bem claro, tem um grupo muito grande trabalhando ao redor. E eu sempre pensei, como manter tudo isso com jornalistas? Não ganha pouco. Esses jornalistas de ponta. Os famosos, né? E, claro, que recebem por PJ. Eu sou a empresa Senair Gomes da Silva. Exato. Com pessoas jurídicas e vão lá receber e recebem muito. Então, quando eu ouço que um Faustão ganha mais de um milhão por mês, que é um apresentador, tudo bem, mas tem jornalista ganhando muito bem nesse meio. E são quantidades, são números. A gente percebe que a publicidade ainda, com toda a crise que o Brasil passou nos últimos anos, o investimento em publicidade deve ser muito alto, porque é dali que vem a verba do governo. Com certeza. O governo aplica muito em publicidade também. Ele bateu muito no Brumadinho, bateu muito nessas tragédias aí, recentes, né? O problema dessas tragédias é que a gente fica muito triste, porque todas, agora, quando acontece, eles provam que seria evitável, devia ter sido evitável. Desde que? Até as enchentes do Rio de Janeiro, dizem que são obras prometidas e que nunca foram feitas. Tudo isso, o incêndio no Flamengo, o incêndio no Bangu, o incêndio da Madre Pelitier, aqui em Porto Alegre, na segunda-feira. 26 mulheres foram para o hospital. Aí você percebe que as pessoas vêm depois do acontecido, ah, mas tinha um parecer de 2017 que dizia que Brumadinho estava correndo risco de explosão, de rompimento. Tá, mas ninguém fez nada? E quanta gente que se paga para essas fiscalizações da nossa legislação? E nada acontece. Depois que passa, quase ninguém leva a sério a fiscalização, o cumprimento da nossa legislação. O fiscal vem e enrola. E eu tenho um exemplo, se tu me permite. Claro. Tem um prédio aqui em Farroupilha, de salas comerciais, no centro. Eu comprei duas salas comerciais em 2013, comprei na planta. Em 2015, por aí, começaram a ser ocupados, começou a ser ocupado esse prédio. As salas começaram a serem alugadas. Eu fui ver, não tinha o PPCI. Estava um enrosco ainda. Então, enquanto não sair o PPCI, eu não vou alugar. Porque os alvarás só saem depois que sai o PPCI. Segundo me consta, o seguro do prédio só sai depois que sai o PPCI. Tá, mas peraí um pouquinho. Por que eu vou alugar se esse alvará que saiu é provisório? E se, de repente, não sai mais e a pessoa que me paga, ou a empresa que me paga o aluguel, entra contra mim por lucro cessante, por uma série de razões... Vai ser responsabilizado. Vou ser responsabilizado porque aluguei uma coisa que não podia ser alugada. No entanto, o prédio está quase todo ocupado. E, segundo me consta, só saiu ontem. Não saiu o PPCI. Aí vem a pergunta. Três anos não sai. O que está errado? São os bombeiros que estão errados? A construção, a construtora, quem está errado? Alguém está errado. A legislação está errada? Qual é o problema? No entanto, eu estou em compasso de esperto. É um problema que a gente está vendo aqui. Aqui no nosso quintal. Imagina em 5.500 municípios. O que ocorre por aí afora? O que eu ouço muito é crítica aos bombeiros. Mas se os bombeiros estão errados, não tem ninguém que possa resolver? Alguma coisa grande está acontecendo. Eu não me convenço que seja desculpa daqui, desculpa dali. Não existe. É três anos. Inclusive, em Caxias do Sul, está centralizando agora de toda a região. Se Caxias não dá conta, o Mauro Pereira falou hoje de manhã no espaço, se Caxias não dá conta dos dele, imagina centralizar em Caxias o problema da região. O que eu tenho visto, não vou dizer que é isso, porque eu não sou irresponsável, vai dizer que é isso. Mas o que eu tenho visto ao longo da história nossa, da história recente, é que depois de muita dificuldade, aparece um jeitinho. Isso é o que eu tenho, se tornou uma prática. O Brasil é o jeitinho desde 1500. Desde 1500. Eu espero que não seja este caso, que aí eu vou me irritar muito. Eu não quero ser decepcionado mais uma vez. Mas é complicado isso, não é? Umas coisas que seriam assim para desenvolvimento, para investimento, para fazer a economia girar mais. Às vezes pega em uma lei e essa lei se pega em uma outra e ninguém resolve. Tu quer outra coisa mais chata do que tal do licenciamento ambiental? Isso é complicado. Uma empresa que não tem nada, mas nada, zero de emissão de poluente, de agressão à natureza, é um problema para conseguir, aí a metragem tal, a metragem não sei o que, a prefeitura não faz. Vai para a FEPAM, aí a FEPAM demora. A FEPAM cobra 16 a 20 mil para dar uma licença. Mas que licença? Eu quero produzir, eu quero gerar emprego. E estou provando que eu não vou agredir o meio ambiente. Eu não vou cortar uma árvore, eu não tenho esgoto a céu aberto, eu não tenho... Nascente do lado. Não tem nada, não tenho fumaça para ir para o meio ambiente, não tenho nada que agride o meio ambiente. No entanto, é uma burocracia, uma coisa precisa a outra, e tu precisa adequar isso. Como é que vamos gerar emprego? Como é que vamos gerar emprego? Nós estamos em um país, eu não sei, tem muito mais gente querendo o atraso, querendo o desemprego, do que pessoas que querem produzir. Aliás, qual é o empresário hoje que está... Talvez agora começou uma nova mudança, mas ainda muito devagar, estamos com muitas amarras ainda, empresário nenhum está. E estive falando, na semana passada, com um dos maiores empresários de Farcopilha, e ele me disse, tu é feliz. Tu está feliz? Estou. Você teve muita sorte e coragem de fechar a tua empresa, porque tinha nome, tinha tempo, tinha marca, e você resolveu sair dessa. Eu saí enquanto eu tenho saúde. Porque não tem saúde que aguente viver num país desse e sendo empreendedor. Não tem. A burocracia é demais. A burocracia, o Barnabé, que eu gosto de usar essa palavra, o Barnabé, aquele que não produz, aquele que nasceu para te incomodar, aquele que nasceu para te dar problema, ele fica ali dono da razão. Isso não pode. Carimbar o papel. Carimbar o papel. Isso não pode. Você vai fazer tal coisa ou tal coisa, mas assim como a autoridade. Cara, ele é meu funcionário. Nós que pagamos ele. Nós pagamos ele. Ele não entende isso. Eu não quero fazer nada ilegal. Mas que faça uma lei fácil de ser cumprida, fácil de ser entendida, e fácil de ser fiscalizada. Objetiva. Cheia de padrões. Isso aqui é padrão. Outro faz, outro está fora. Fecha a empresa, se não está de acordo. Agora, dá oportunidade para me tornar ela de acordo. Me dá tempo e condições. Não exigir coisas impossíveis. E te dou mais um exemplo. Há uns 10 anos atrás, pediram uma linha de vida lá na empresa. O pessoal tudo acostumado com os andames e tal. Estava tudo bem. Nunca morreu ninguém. Nunca ninguém se acidentou. Não, mas tem que ter uma linha de vida. Um cabo de aço por cima, com aqueles cintos. Faz 10 anos. Um funcionário usava. Os outros se negaram. Me bota para a rua, mas não vou usar essa porcaria. Porque ele ficava tipo um macaco, meio pendurado. Ele não aceitou. No entanto, o engenheiro foi lá. Me cobraram na época. 16 ou 20 mil custou o total do projeto. Acho que foi 20 mil. Deu um ok, que é assim que estava bom. Só que nunca funcionou. Mas assim está bom. A praticidade da coisa não existe. Mas eu tenho que cumprir aquilo ali. Isso é burrice, me desculpa. É burrice do Barnabé. Do cara que inventou essa história. Está lá aquele elefante branco. Então, são essas coisas que são revoltantes. Então, se eu tiver que investir hoje, eu vou investir no Paraguai. Isso é tranquilo. Não quero que vocês me copiem. O empresário está me ouvindo. Mas preste atenção e faça, através das suas associações, aquilo que eu não fiz. Pressão. Para que as coisas sejam bem mais claras e que facilite a vida do empreendedor. E comparar onde deu certo, né, senhor? Por favor. Não precisa inventar a roda. Não precisa. A gente vê a legislação americana, a legislação canadense, a legislação alemã, muito mais enxuta. Tu leva multas pesadíssimas se tu não cumprir a legislação. Sim, mas regras claras. Mas regras são claras. Tu sabe o que vai te acontecer e sabe que você vai ser penalizado. E no Estado? O leite vai azedar ou está firme? Olha, esses 40 dias do seu Eduardo, 40 dias de negociações. Então, eu acho que ele vai continuar negociando mais de três anos e pouco. E dessas negociações, ninguém sabe o que vai dar. O fato é que continuamos parcelando no mesmo ritmo, porque tudo continua no seu lugar. O Paroli foi o Seamite, agora está todo mundo abraçado. Até porque eu disse, antes da eleição, que são pessoas do mesmo campo ideológico. Pensam mais ou menos parecido. Então, para mim, foi natural que o Sartori tenha aceito participar do partido dele e ele. Até se convidarem ele, eu acho que ele vai. Acho que não. Está ganhando bem, está aposentado. Está, mas você sabe como é que é. O ego. O que me chamou a atenção foi o PSB. Até cobrei do Diego aqui, essa semana, do PSDB. Que o PSB, o estédio que está no governo, não conseguiu se reeleger. Fez uma ótima votação em Farroupilho, inclusive, trouxe as emendas para cá. E não conseguiu se eleger, já está no governo do Estado. E os 40 dias do Bolsonaro, só para fazer um comparativo, a carteira de motorista, que será uma boa para 10 anos e não para 5. A minha primeira carteira foi para muito mais. A gasolina, que estava batendo nos 5, está batendo nos 4. Não sei se ele teve influência ou não, mas aconteceu. Aconteceu. O Exército Brasileiro está duplicando estradas, está abrindo estradas, está reabrindo estradas, trabalhando. O Exército Brasileiro está participando. Isso me alegra muito. Tem algumas coisas no governo que... É uma nova moda de encarar... A realidade. A realidade, a política e a nossa economia. E se ele está em um hospital, me parece que acomodou muito. Eu acho que é bom ele ficar mais um tempo lá. Porque a coisa serenou. Parou aquela confusão toda. Ele está muito ansioso para ir embora. É, mas eu acho que ele podia ficar lá mais um pouco. Mas uma semana no mínimo. Assim está indo bem. Eu só espero que ele não volte a se atrapalhar agora. Já estamos nos finalmente... Vamos falar dos 11 bi do Banrisul? Os 11 bi do Banrisul. Para emprestar. Para emprestar. Vamos lá pegar emprestar. Banco Social com lucro de 1 bilhão e 48 milhões. Social para quem? Olha, eu acho que o Banrisul não é nada de social. Os investidores no banco, os acionistas do banco, estão muito contentes com o resultado. Agora, vamos resumir. O cara que... Quem faz uma captação, o senhor trabalha no banco, a ponto 50 empresta 2,5, são 5 vezes mais. Qual é a mercadoria que eu compro e ganho 5 vezes mais? Não existe. E o dinheiro é uma mercadoria. Então o senhor sabe do que eu estou falando. Tem dinheiro para emprestar e o governo do estado vai ter lucro nisso aí também, né? Capitando a ponto 5 e emprestando a 2,5. Então, eu quero parabenizar o Banrisul por ser um banco social. Olha, beleza. Social para quem? Não é esse a dúvida. E os acionistas também. E o que você tem para mandar para a Jaquirana? Pois é, eu vou estar em Jaquirana amanhã e eu quero mandar um abraço, então, para o Adauri, que é meu cunhado, meu compadre, e vai estar nos assistindo. A sua esposa, a tia Ângela, a gente chamava sempre a Rosângela o nome dela. Então, a gente... A apelida. É a apelida, né? A tia Ângela. Então, a Rosângela, o Oscar, que é o cunhado do Adauri, o Marcelinho, que trabalha com ele. Esse pessoal, vamos estar juntos na quinta-feira o dia todo. Será uma alegria passar o dia com eles. Logo ali em Jaquirana? Logo ali em Jaquirana. Campos de cima? Eu vou de manhã. É daqui lá, dá uns 120 quilômetros, mais ou menos. Logo ali. É logo ali. Estrada boa. Eu quero passar o dia com eles, então, eles vão nos assistir esta noite. Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Um abraço. Muito bem, amigos. Encerramos aqui mais um Cidade Aberta, com esse mago das comunicações, Senair Gomes da Silva, nosso sempre comunicador aqui do nosso canal. E tem muitos fãs já por aí, todos comentam. Senair, que bom, né? Muito obrigado pela companhia de vocês. Até amanhã, no mesmo horário. Encerramos aqui o Cidade Aberta, com Senair Gomes da Silva.